Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse cara aqui, é o lapdoc da Upperfect, o Upperfect X Pro, que basicamente é a fusão de um monitor com o laptop, que você consegue utilizar através de uma conexão com os celulares da Samsung. Lembrando que esse monitor aqui foi cedido pela própria Upperfect e ele foi enviado pra mim diretamente do Brasil. A Upperfect faz envios diretamente da central deles, que fica localizada lá no Rio de Janeiro, completamente de graça e com frete prioritário. No meu caso, o meu chegou aqui em dois dias, mas o seu pode chegar em um dia ou até mesmo no mesmo dia, caso você seja do Rio de Janeiro. E também, tudo que eu falar aqui é só a minha opinião. Bom, sem mais delongas, vamos pro review. Começando pelo unboxing, o monitor vem muito bem embalado e protegido. Dentro da caixa a gente encontra alguns cabos pras conexões. O monitor de fato, um teclado pra uso via DeX e o carregador de 33W que carrega muito rápido o monitor. O legal é que a empresa fez questão de mandar todos os cabos necessários pra funcionamento do produto e eu achei isso bem legal. Falando aqui do design do produto, ele tem um corpo completamente em alumínio, dando um visual muito brim pro produto, com bordas bem finas e muito elegantes. Ele já possui um suporte embutido, onde você consegue deixar ele em vários ângulos. É um suporte bem fixo e muito bonito e com ele também é possível utilizar o monitor na vertical, possuindo mais formas de uso. Do lado esquerdo do produto a gente encontra mais entradas USB-C, uma conexão P2 pra fones e microfones e um botão pra configurar o monitor e navegar pelo menu. Do lado direito a gente encontra mais três conexões, sendo elas duas USB-C e uma entrada HDMI mini. Na parte de baixo a gente encontra o caixa magnético para a conexão do teclado, basta você posicionar o monitor em cima do teclado que ele já vai conseguir se conectar com o teclado sem nenhuma dificuldade. E falando do teclado em si, é um teclado padrão de notebook, possui um type and feeling decente, não é muito barulhante, é um teclado bem básico, mas que cumpre com a função de ser um teclado. Agora falando do principal que é a sua tela, ela possui uma resolução em 4K com cores muito vivas, sRGB 100% e também com ângulo de visão que é muito bom de 168 graus. Ela é realmente uma tela muito boa e pelo fato dela ter um brilho aqui em cima, como vocês podem ver ela é bem brilhosa, dá pra ver o reflexo da minha mão. Por ela não ser uma tela fosca, acaba que ela tem uma definição ainda melhor em comparação com outras telas, porém infelizmente ela é extremamente brilhosa e isso aqui acaba sendo até mesmo um defeito desse monitor, não sei, um ponto negativo pra algumas pessoas. Porque eu acredito que com o passar do tempo ela possa adquirir alguns riscos na tela, justamente porque o monitor é touch, eu consigo mexer no Windows aqui com o monitor. Ou você conseguir mexer com ele e passar o dedo e tal, poeira, enfim, são duas coisas que não se combinam. Com o tempo eu acredito que vai começar a arranhar e também eu não vi se esse monitor possui película protetora, eu não achei pra comprar, porém eu acho que isso daqui não é um problema tão grande, até porque a gente usa celular diariamente aí, sem película e tanto faz. Bom, falando aqui do meu uso, eu utilizo esse monitor aqui como monitor terciário, eu costumo colocar alguns vídeos do YouTube enquanto eu jogo, mas também eu já desfrutei da qualidade de imagem desse monitor aqui pra jogos também, justamente por ele possuir uma resolução em 4K e ter uma imagem maravilhosa. E bom, sobre a bateria do monitor, como ele é a bateria, ele possui uma bateria de 10.000 mAh, que no site diz que dura entre 6 a 8 horas em uso normal e de 4 a 6 horas no modo DEX. Porém no meu uso, eu usando aqui sinceramente eu só consegui usar ele no máximo 5 horas no modo 4K, não sei se eu fiz alguma coisa errada, mas a bateria do meu pelo menos acaba muito rápido, não sei se eu configurei alguma coisa errada, mas enfim, você sempre tem a opção de abaixar o brilho no menu de configurações. Que na realidade é uma coisa muito legal desse monitor, porque ele acaba sendo completamente touch, né, você consegue configurar o monitor aqui, diretamente aqui, só de tocar na tela, né, apertando o botão esquerdo aqui do monitor, você consegue abrir o menu e configurar ele diretamente aqui da tela mesmo, só de tocar e tal. É um menu muito completo, ele possui, é... dentro dele você vai encontrar configurações como ajuste de brilho, contraste, volume de som, porque sim, esse monitor aqui também possui série de som. Você também consegue calibrar as cores do monitor, né, mexer na nitidez e na saturação, enfim, é um monitor que tem uma infinidade de configurações, com certeza não tem nada faltando aqui. O monitor possui o modo DEX, onde você consegue conectar o seu celular da Samsung com compatibilidade ao DEX, mas infelizmente eu não tenho nenhum tipo de celular da Samsung aqui pra fazer o teste, então eu vou ficar devendo. E bom, o meu setup com o monitor instalado ficou assim, eu curti bastante o visual, creio que ele agregou bastante aqui ao meu setup. E agora pra fazer a conclusão desse monitor aqui, vale a pena comprar o Uperfect X Pro? Bom, eu acredito que pra quem busca uma tela secundária com ótima qualidade de imagem e num tamanho reduzido, vai sim valer a pena, porém você precisa acertar alguns detalhes. Esse monitor aqui, apesar de ser enviado diretamente do Brasil e você não precisar pagar taxas, ele custa aproximadamente R$ 2.200, o que pra nós brasileiros pode ser um preço muito salgado. Ainda mais quando se fala de monitor que é voltado pra atividades secundárias, né, você consegue comprar tranquilamente dois monitores por o preço desse aqui. Porém caso você quer algo portátil pra levar pra qualquer lugar, que tenha uma bateria e facilidade de conectar em vários dispositivos, esse aqui ainda assim continua sendo a melhor opção possível. E é basicamente esse vídeo galera, eu espero que tenha ficado claro aqui tudo o que eu quis dizer, obrigado por ter assistido até aqui, valeu e até o próximo vídeo. Fui!